E Deadpool 3 foi cancelado? Meu Deus, será o que tá acontecendo com a Marvel? Oi, chuchos, como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carol, e de segunda a sexta rola aqui no canal o nosso CN Tá Sabendo pra trazer as notícias da cultura pop pra vocês. Lógico que a primeira semana do ano não teve praticamente notícias, então esse, meu Deus, é o primeiro do ano, primeiríssimo então vamos falar das notícias do dia. Mas é óbvio que antes disso você precisa se inscrever no meu canal, deixar seu like aqui embaixo, assim como comentário e sim, aperta na porra do sininho, porque senão o YouTube não vai entregar notificação pra você. Estou sendo passivo e agressivo? Estou sendo, porque a maioria das pessoas não apertam o sininho aqui e eu já estou ficando estressada. Preciso trazer as notícias que eu tô cheia delas. E você que é fã de Sex and the City, que gosta, que sente saudades, calma que vai ter um revival da série, com dez episódios, ela vai ser pequenininha, né, pra muitas pessoas que gostam. Então, vocês que gostam, parabéns pra vocês, eu não gosto, vocês devem estar muito felizes. E você que é fã de Umbrella Academy, se prepara, porque sim, sim, lembra daquela treta da Sparrow Academy? Sim, foi revelado o elenco, e agora eu vou falar pra vocês. O número um vai ser interpretado pelo Justin Cornwell. A número três é a Faye, vai ser interpretada pela Brittany Oldford. O número quatro é o Alfonso, ele vai ser interpretado pelo Jake Epstein. Número cinco vai ser a Sloane, que vai ser interpretada pela Genesis Rodrigues. Número seis, Jamie, vai ser interpretada pela Cassie David. Número sete, Christopher. Gente, esse Christopher, um detalhe, porque ele é um cubo, tá? A gente não sabe quem vai interpretar, e a Netflix tá aqui rindo a nossa cara. Assim, Netflix, eu tô super ansiosa pra terceira temporada, estou ansiosa, mas você precisar fazer isso comigo? Não, é desnecessário. Mas você faz, né, porque a gente é bobo e a gente cai na sua. E você que tá muito ansioso, ou muito ansiosa, chuchu, pra assistir a nona temporada de Dexter, que inclusive eu trouxe resenha no nosso especial mensal que rola aqui no canal, que foi o primeiro vídeo pra estrear mesmo o quadro novo, vou deixar o card aqui pra você assistir. E eu estou super ansiosa pra falar pra vocês que foram reveladas algumas coisas sobre o elenco dessa nona temporada, e vou falar agora. O vilão da temporada será o Kurt Cardwell, interpretado pelo Clancy Brown. Angela Bishop vai ser a nova chefe de polícia, interpretada pela Julia Jones. Audrey vai ser a filha adolescente da chefe de polícia, interpretada por Johnny Sequoia. Logan vai ser o sargento da polícia, que vai ser interpretado pelo Alano Miller. Handel vai ter um encontro significativo com o Dexter, vai ser interpretado pelo Jack Alcott. E eu posso lembrar vocês que sim, a série vai se passar 10 anos depois daquela temporada horrível, que foi o final da série, e também vai se passar em Nova York. Ou seja, existe uma grande possibilidade de o Dexter estar trabalhando de novo. O que será que vai acontecer? Não sei. Estou ansiosa? Estou. Estou passando mal? Estou, porque está calor e eu quero saber muito mais sobre Dexter. E a Marvel revelou, na verdade, o Kevin Feige revelou, né? Porque ele é um sacana, não revela as informações quando ele precisa revelar as informações, ele revela depois, porque é a hora que ele quer, e é quando ele quer e a gente aceita, porque a gente é otário. Ele revelou pra gente qual vai ser a duração, a quantidade de episódios de She-Hulk, de, meu Deus, Loki e Falcão e Soldado Invernal. Eu preciso falar isso pra vocês agora. Loki vai ter 6 episódios e vai ter duração entre 40 e 50 minutos. She-Hulk, 10 episódios de 30 minutos. E o Falcão e Soldado Invernal também vai ter 6 episódios entre 40 e 50 minutos. Pra você, pessoa que não entendeu o que eu falei agora, neste momento, a duração é de cada episódio, não da série inteira. E foi revelada a primeira cena. Meu Deus, eu quase chorei de emoção, porque eu amo Bob Esponja, então sou suspeita, né? Sobre esse spin-off, né? Do acampamento de verão, Camp Carol. E eu estou super ansiosa, e eu vou deixar o card aqui pra vocês assistirem. E, por favor, Nickelodeon, traz inteiro, por favor, porque só uma semia não foi suficiente pra mim. Inclusive, não saiu nem dado. Parabéns, Nick. Foi revelado o trailer de Clarice, sequência do Silêncio dos Inocentes, que eu vou deixar o card aqui pra vocês assistirem. Assistam, porque tá muito bom. Eu fiquei interessada, inclusive, não assisti nada antes de Clarice, mas eu estou interessadíssima em Clarice. A série vai sair no CBS All Access, no dia 11 de fevereiro. A gente não tem. A gente faz o quê? Vai no Twitter. E você que entrou nesse vídeo, viu a minha headline, viu o que eu escrevi no título, viu a minha thumbnail e acha que eu não vou falar sobre Deadpool, calma, eu faço isso pra você ficar o vídeo inteiro aqui e ver a notícia final. É porque eu sou uma pessoa muito inteligente, entendeu? É pra captar os views. É assim que funciona a vida. Mas eu preciso falar sobre Deadpool 3. E não é notícia ruim, é só notícia boa. Porque as pessoas que são acima dos 18, eu estou muito feliz agora, porque vai ser mais 18. Além disso, a coisa que já não é pouca, sim, o Deadpool vai fazer parte do MCU. Kevin Feige, ele finalmente confirmou uma coisa que todo mundo já queria. E Ryan Reynolds está supervisionando o roteiro, porque assim, gente, ele também produz muita coisa. E a partir de 2022, vai começar a rodar o filme e eu estou super ansiosa, porque eu quero muito ver esse terceiro filme. E quero muito ver o Deadpool no MCU. Meu Deus do céu, vai ser tudo pra mim. Eu quero muito que você acompanhe a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo. Xus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus